Final de jogo, Bahia 1, Fortaleza 0, o maior do Nordeste, ele vence, o maior do Nordeste, ele ganha, o maior do Nordeste, tá na liderança do Campeonato Brasileiro, empatado com o Flamengo, aqui é Bahia, o Bahia é o mundo, o mundo desgraça, quem é o líder? É o Bahia, porra, quem é o maior do Nordeste? É o Bahia e não tem jeito, jogo difícil, jogo difícil, o time do Fortaleza é uma grande equipe, mas o maior do Nordeste, ele vence, o maior do Nordeste ele ganha, o Flamengo ganhou 2x1, mas o Bahia é líder, tudo ótimo, o Fortaleza que eu conheço, é de esforço, eu também, eu também, o Fortaleza caiu aqui, Leão, a gente bate, Leão, A gente bate, se vier, o Leão que vier aqui, a gente bate, tem que respeitar, tem que respeitar o Bahia, o time que vier aqui, pra ganhar, vai ter que suar, e não vai ganhar não, e não vai ganhar não, se vai poder arrancar um ponto, vai ser suar, vai jogar lá atrás, lá atrás, porque senão o Bahia vai jogar lá atrás, porque se não o Bahia vai jogar lá atrás, A gente bate, 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 a Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A Bateira é a Bateira. A CIDADE NO BRASIL 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 O Fortaleza só veio pra cima do Bahia Depois que o Bahia fez uma zero Agora no final do jogo Eles vieram pro abafa Com tudo Mas no decorrer do jogo O time que tentou Mesmo errando muito Errando muitos passes Se equivocando nas decisões Jogadores do Bahia Errando passes Às vezes simples Mas que ele tava tentando Propor o jogo o tempo todo Pro Bahia O Fortaleza veio aqui Naquela De tentar empatar o jogo Estavam conseguindo Estavam conseguindo Ter êxito na sua tática Na sua estratégia O Boivoda conseguiu Marcar bem o jogador do Bahia Só que o futebol O futebol Eles são 90 minutos Ele só acaba Quando o juiz afir E o time do Bahia Ele não desistiu Ele pode ter errado Jogadores do Bahia Erraram passes Erraram finalização Mas eles nunca desistiram Jogadores do Bahia O tempo todo tentaram Tentaram de um lado Tentaram de outro Erraram Tentaram de novo Errava, tentava Rogério Insigne Fez as substituições Cicinho entrou muito bem no jogo Vamos falar a verdade Cicinho entrou bem Cicinho entrou melhor Do que Gilberto Cicinho Gilberto seguro Na partida Cicinho Gilberto pouco seguro Cicinho entrou muito bem Se eu não me engano Cicinho participou do gol Não vi ainda em casa Tu fala aqui da Fonte Nova Se eu não me engano Ele participou do gol Gianluca fez um golaço Gianluca é o melhor jogador do Bahia O cara é muito regular Todas as partidas Ele joga bem Mesmo quando o time Não está tão bem Mas ele joga bem Fez o gol A fase dele é espetacular E uma coisa que a gente tem que deixar claro O maior do Nordeste É o Esporte Clube Bahia Qual a dificuldade de entender isso? Leão aqui na Fonte Nova Não vai ter sucesso Urubu Pouco Sei lá o que for Caiu aqui na Fonte Nova Não vai levar ponto do Bahia não Esse time do Bahia Aqui na Fonte Nova Não vai levar ponto não E outra Fora de casa também Pra ganhar do Bahia Não é qualquer um não Não é a toa que o Bahia Vem fazendo essa campanha Espetacular Que vem fazendo nessa Série A O Bahia hoje é primeiro colocado Só não é lida do campeonato Porque O time do Flamengo Também venceu Mas o Bahia e o Flamengo Estão lá na liderança E agora Pra finalizar Nada melhor do que uma chuva Nada melhor do que uma chuva Pra poder finalizar Com chave de ouro Vou deixar chover Vou deixar morar Só saio da Fonte Nova Quando o meu Bahia ganhar É 1x0 e tamo junto E é É Bahia ou não é? É Bahia ou não é? Esqueça Esqueça Esqueça